No forno de pedra pizzaria você encontra, além de um espaço amplo e familiar, uma grande variedade de pizzas salgadas e doces. Tem ainda o famoso tucunaré assado no forno à lenha. Um peixe inteiro regado com um bolho exclusivo, preparado com ingredientes frescos e selecionados. Empanado com farinha de mandioca, farinha de milho e ervas finas. Assado com azeite de oliva, servido com arroz, pirão de peixe ou salada tropical. Molho de tomate fresco com pimenta calabresa. Uma especialidade da casa que conquistou os paladares mais exigentes.